Bom, voltando a marca Lelabor, vamos aí a Tonka 25. Tonka 25, a Tonka 25, como queira. Perfume de fava tonka da Lelabor. O que você tem que saber aqui? Que é um perfume criado em 2018. Daphne Bug. Baguei. É o perfumista por trás, ou a perfumista. As notas do perfume são almisca, cédro de atlas, fava tonka, fol de laranjeira, styrex e baunilha. Bom, se você tá se perguntando, esse perfume é de fava tonka? Realmente a nota central de fava tonka? Sim. No exercício da meditação, do raciocínio, da prolongação da resenha, eu vou falar pra você que esse perfume lembra um pouco o Alô, o Homes, o Pog ou o Xtreme da marca Chanel. Só que mais natural, na minha opinião, mais poderoso, com alguns ingredientes que se tornam mais intrigantes. Sai desse lado mais comercial, entra num lado mais artístico e exclusivo, como são os perfumes da marca Lelabor. Se você quer subir um pouco o nível da perfumaria e pegar esse tipo de perfume e querer glorificá-lo, você tem o Tonka 25, o Tonka 25. Fechou? Bom, vamos lá. Você tem que entender que esse perfume é um perfume compartilhável. É uma fragrância que, na explosão inicial, eu nem sinto. Esse é um misca introdutório. Mas eu sinto bastante madeira. As madeiras são bem preeminentes. A madeira branca, rústica, que é a do cedro, uma madeira da tranquilidade, conforme o tempo vai passando. Assim, dali alguns minutos, eu já sinto a carga de fava Tonka entrar pesadíssima no perfume. Uma Tonka com nuances acastanhadas, que é a Tonka, como é aquelas favas de Tonka, lembrando um pouco castanhas com baunilha. Aqui, mais definido do que os ingredientes, com mais definição do que perfumes da Chanel, essa perfumaria mais comercial, aqui você consegue sentir o cheiro quase real da fava Tonka. Essa é a grande brincadeira do game, que você tem uma definição de 4K de resolução. Conforme o tempo vai passando, a fava Tonka e a madeira se abraçam, se unem em uma só, dando um toque amendoada, balneirada, amadeirada, juntamente com a flor de laranjeira, que dá esse toque mais quase gourmand para o perfume. Quase gourmand a flor de laranjeira. Ela empresta, embora a Tonka já empurrou todo mundo para cima, nesse exato momento, depois de algumas horas, cedro, almíscara e até mesmo a flor de laranjeira, alguma coisa em questão amarra essa Tonka, deixando ela mais, mas vamos dizer assim, camaleônica, que é o Styrix. Ele é o culpado disso, eu sinto um toque cirúrgico do Styrix nesse perfume, que ele amarra a Tonka, ele consegue amarrar a Tonka, e ele mergulha a Tonka na baunilha, e fica tudo muito incrível, fica tudo muito profundo. Esse cenário glorioso da Tonka sendo amarrada pelo Styrix, você sente depois de algumas horas. A Tonka amarra a Tonka e mergulha lá na baunilha. A baunilha para essa aqui é de Madagascar, porque é uma baunilha muito bem feita, muito gostosa. Do modo geral, eu já falei das notas, usagens você pode usar de repente no seu trabalho, mas não sei se seria o ambiente ideal para isso. Talvez o ideal aqui seria um encontro, ou até mesmo uma festa, ou algo um pouco mais formal, semi-formal no mínimo, acho que no trabalho, perfume de fava Tonka, não sei, aí tem que ver o teu estilo, que trabalho você faz, não sei. Tá bom, mas no modo geral, uma fava Tonka bem gostosa, um perfume até um tanto, vamos dizer assim, versátil para o clima do Brasil, com bastante poder, bastante fixação, bastante qualidade, e um tanto artístico, que leva a nota 11 de 10 do canal, uma fragrância excelente. Se você é homem ou mulher, você não deve perder essa fragrância de fava Tonka. É um perfume doce sim, mas um perfume doce com nuances equilibradas, amadeiradas, com rabiscos de resinas, e também almisca, e um toquezinho incomum da flor de laranjeira, que dá um toque incrível. Eu vou deixar o link na descrição, para você adquirir essa fragrância, aqui na parceira do canal. Loja de confiança aqui do canal, chega certinho o seu item, quando chegar, coloque suas impressões aqui neste vídeo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, apertar o sino, para receber as notificações, um abraço para o fumado, fui, tchau, tchau.